Eu não sei por que você não acredita em mim, baby Eu tô em casa, coração, pensando em você Lamba saia Eu tava em casa, pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que mudei, baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Você tá muito emocionada dizendo que eu revoei Partido, tá pado na puta ri Dizem que tava dormindo Vai me vendo, mas eu vejo que acredita Eu tenho falta, eu tenho vibe Jamais, bebê Eu tenho falta, não, não, eu tenho vibe Partido, tá pado na puta ri Dizem que tка dormindo Vai me vendo, mas eu vejo que acredita Eu tenho falta, não, eu tenho vibe Eu duvido Eu tenho quatro, quatro, eu tenho vídeo Mais um som com a qualidade de vinho gravações De vinho gravações, o rei dos taridões Eu tava em casa, pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que mudei, baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, dizendo que eu revoei Mas eu tava na puta rir, disse que tava dormindo Vai me dizendo, mas eu vejo que acredito Eu tenho quatro, quatro, eu tenho vídeo Eu tenho quatro, quatro, eu tenho vídeo Mas eu tava na puta rir, disse que tava dormindo Vai me dizendo, mas eu vejo que acredito Eu tenho quatro, quatro, eu tenho Eu tenho quatro, eu tenho vídeo Sem neurose e sem estresse Naipa e vagabundo Estilo cafajeste Isso é uma maçanha, bebê Oi, oi Um cafajeste sincero vale muito mais que um príncipe mentiroso Vem assim, vem, vem, vem Tamba saia Vai, vai Fala mal de mim pra vários amigos meus Fala mal de mim pra vários amigos meus Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Fica aí cuspindo no prato que tu comeu Pode falar, pode falar, mas fala a verdade Oi, oi Pode falar, pode falar, mas fala a verdade Que até hoje tu beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que me ama, mas não larga Oi, beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que me ama, vai bebê, vai bebê, vai, vai Isso é uma maçanha Mais um sou com a qualidade Vem, 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 vem Fala que me ama, vai brincando Vem, vem, vem Pode falar, pode falar, mas fala a verdade que até hoje tu me dá Pode falar, pode falar, mas fala a verdade que até hoje Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não ama, mas não larga, eu quero Beijinho na boca Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, beijo, fala que não me ama, mas sabe que sabe Eita, eita, vai Ricardo Puxa meu cabelo, tira minha roupa Faz bem gostosinho, daquele jeitão Fala que não me ama, puxa o suelo, vai Oi! Sucesso do Gustavo Lima Amo, dizia Gustavinha Eu nem quero saber quanto custa Eu só quero saber quantas vezes parcela Eu não sou um exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o preço bem cantado Do conto de fadas que cê foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Mais um show com a qualidade Devinho gravações Devinho gravações O rei dos faridões A gente da lambada chegou, bebê Eu não sou um exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que cê foi fazer Então não vem dizer Bebe, 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 bebe Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou O que que é isso? Bota a mãozinha em cima Bota a mãozinha em cima Lamba saia Aqui o prazer é certo Siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo Siga, mas eu só lamento Eu sou uma botada, na novinha uma botada Eu sou uma botada, na novinha uma botada Eu sou uma botada, na novinha uma botada Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota Vou botar, vou botando, vou botando nela Bota aqui, bota, bota, bota É que é isso, coração Bota, 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 bota Bota aqui, bota Lamba, sai Mais um sol com a qualidade Devinho gravações Devinho gravações O rei dos caridões Aqui o prazer é certo e siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo e siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada 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 Bota aqui, bota, bota, bota É só uma botada na novinha, uma botada Vou colar na srenta novinha, pega a visão de putas mania, chegando paladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Vou te catucar, e fazer o rebelião Vou colar na srenta novinha, pega a visão de putas mania, chegando paladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu Vou te catucar, e fazer o rebelião Primero tu rebola, depois te fa... Primeiro tu rebola, depois cê tá no crem, na onda do Abelel, vem curtir o Lamadão Aqui com o Lamaçaia, tu não acompanha não, na onda do Abelel, vem curtir o Lamadão Aqui com o Lamaçaia, toma pressão Mais um show com a qualidade, tem vinho gravações O rei dos paredóis Que paredão é esse? Vou colar na treta novinha, pega a visão, tipo das mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu, vou te catucar e fazer o Abelel Vou colar na treta novinha, pega a visão, tipo das mania, vou chegar boladão Em menos de um minuto eu vou te levar pro céu, vou te catucar e fazer o Abelel Abelel, 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 Abelel Primeiro tu rebola, depois cê tá no crem, Abelel, Abelel Abelel, 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 primeiro tu rebola, cê tá no crem, Abelel, 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 Abelel Primeiro tu rebola, depois tu faz o tempo, Abelel, 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 Abelel Primeiro tu rebola, vem, vem E na onda do Abelel, se o couro tá comendo, toca a Lamaçaia, que o couro tá perdendo não Lamaçaia, bebê Isso é Lamaçaia, coração Vem, vem, vem A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Será que hoje tem cabaré, Ricardo? Simbora Lamaçaia Que que é isso, bebê? Divaldo Marques Isso é Lamaçaia, coração Olê, olê Meu senhor Os teus pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na varada Vou partir e vou descer Reembrançar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fodeu pra mim, eu vou meter no louco Que que é isso, Ricardo? Vem, vem Não importa o que diga, eu não vou voltar A disputa de uma vida Vem assim, bebê, bota a mão em cima Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem assim, vem assim Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Mais um som com a qualidade Devinho Gravações Devinho Gravações O rei dos paredóis Os teus pais não me aceitam em sua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer Embraçar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fodeu pra mim, eu vou meter o louco Que conversa é essa? Não importa o que diga, eu não vou voltar A disputa de uma vida Como é que é? Vem! Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Quando se beber, vai, vai, vai Vem cá para essa noite Oi! Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Ai, eita Oi, ah Vem cá para essa noite Que delícia! Vai, vai! Vem cá para essa noite Eita, eita Vem cá para essa noite 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 Eita! O que é isso, hein, cara? É sucesso É sucesso, tá no nosso repertório Vamos passar, é bebê O que é isso, bebê? Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Vem cá para essa noite Lamba saia A culpa, a culpa é de Ricardo e Rafa Mais um som com a qualidade Bem-vindo gravações Bem-vindo gravações O rei dos paridões Lamba saia, bebê Vai, bebê Vem! E eu não aceito o que você me fez Vem! E você pensa que é fácil Que cê acabou e tchau E olho no olho Coração acelerar Veja nossos filhos Você vai abandonar Vem assim, meu amor Vem assim, meu amor Amo eles e sou Feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Eita! Quem gosta de cachaça e maquiagem de cor Não é cachaça? Chama aí, bebê Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vem! Vem! Lamba saia Eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito No seu paredão Tendo saudade Eu não aceito 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 Eu 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 aceito A CIDADE NO BRASIL